Na tarde desta segunda-feira, 4 de abril, por volta de 15h40, a jovem Paola Cristina Raxa conduzia o veículo Renault Sandero pela rodovia do Xisto, sentido a contenda, quando sem motivo aparente, invadiu a pista contrária e bateu de frente com uma carreta que trafegava em sentido oposto. A violência da pancada foi tão grande que a jovem de 19 anos morreu no local, presa às ferragens. Socorristas do SEAT chegaram rapidamente, mas nada puderam fazer. O condutor do caminhão, que vinha da cidade de Salto do Lontra, com destino a Paranaguá, Fábio Irineu Cotaneu, de 35 anos, estava sozinho e nada sofreu. Ele explica que viu o carro invadindo, vindo na sua direção, ainda tentou desviar, mas não conseguiu evitar o impacto. O acidente bloqueou o trânsito na rodovia nos dois sentidos.